Música Vereadores representaram a Câmara no lançamento de um aplicativo que tem como função dar mais segurança aos amantes da bicicleta. Olha o esporte aí com o Anda Brasil. Ponte Preta, mais uma parceria da Macaca, agora com a maternidade de Campinas. As crianças que nascem naquele hospital e que sejam filhas de torcedores, camisa 10 do clube, vão receber um kit com toquinha, luvinhas, meinhas da ponte e uma plaquinha para colocar na porta do quarto. Mundial de Atletismo Paralímpico Aconteceu nesta terça-feira, dia 28, durante o Mundial de Atletismo Paralímpico, que está sendo realizado em Doha, no Catar. O brasileiro Odair Santos corria para o ouro nos 5 mil metros da classe T11, para atletas com uma visão completamente comprometida. Ao abrir a última volta, já estava a mais de 100 metros de vantagem para o segundo colocado, o chileno Christian Valenzuela. Com um calor de 35 graus, o brasileiro sofreu uma hipertermia. Santos, que tem 9 medalhas em mundiais e 7 em Paralimpíadas, foi ao chão e não conseguiu parar em pé. O atleta foi medicado e passa bem. Ginástica Artística Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o Brasil vai ter, na Rio 16, uma equipe masculina de ginástica artística. A classificação veio no Mundial de Glasgow, na Escócia. Em compensação, a equipe feminina ficou na nona posição e está fora da final. Agora, as brasileiras vão ter uma última chance de conquistar a vaga através do evento teste, em abril, no Rio de Janeiro. Basquete Adaptado O Gadecamp, equipe de basquete em cadeira de rodas de Campinas, conquistou, no domingo, em Jundiaí, o título do 13º Campeonato Paulista da modalidade. O time de Campinas venceu o Magic Hands de Santo André por 69 a 60. Bike Seguro Mais segurança para os amantes do ciclismo. É o que promete o aplicativo Bike Seguro, lançado esta semana. O sistema, desenvolvido pela IMA, Informática de Municípios Associados, foi criado pela Secretaria de Segurança para que os ciclistas de Campinas possam enviar um sinal de SOS através do celular em caso de emergência, a exemplo do outro aplicativo, o Guarda Amigo. O vereador Luiz Iabico, autor da lei que amplia a distribuição de ciclofaixas e ciclovias na cidade, participou do lançamento do aplicativo, que deve ser utilizado por mais de 20 mil pessoas em Campinas. É um software muito simples, de funcionamento muito simples, ele implementa um pouco de conceito de rede social, a pessoa cria o seu ambiente, os seus amigos, cadastra os seus amigos no software, e se ele tiver uma emergência ou um aviso sobre a trilha, uma condição qualquer do local que ele está andando, ele pode acionar e avisar todos os amigos ao mesmo tempo. O que o senhor vai fazer o seu cadastro nesse aplicativo? Com certeza que eu vou fazer. É um aplicativo muito interessante, fácil de ser usado, não usa muita memória do seu celular, muito rápido, muito inteligente. Eu quero até parabenizar o idealizador disso, que foi o Marcelo, do IMA, pela ideia. É pioneira na cidade, então outras cidades irão buscar essa ideia para aplicá-las em outras cidades, porque as ciclovias hoje estão crescendo no país todo. Campinas, por exemplo, a cada dia aumenta ciclistas, e com o aumento dos ciclistas, vão aumentar também os roubos, os assaltos, a violência, e para isso o poder público tem que proteger, tem que dar proteção aos ciclistas. Com a formação desses grupos, a Guarda Municipal poderá monitorar onde estarão acontecendo esses eventos para reforçar o patrulhamento nessas áreas. Alguns dos principais cicloativistas de Campinas participaram de todo o processo de criação do Bike Seguro, e foram eles que apontaram as suas necessidades. A opção do Bike Seguro é o SMS, que são duas redes. A rede de telefonia do celular, ela carrega o SMS. A rede de dados é outra rede. Então tem lugares onde você não tem a rede de dados, mas tem a rede de telefonia. Então a abrangência da ferramenta é muito maior do que uma ferramenta de rede social, por exemplo.